Falando em suicídio apareceu muito em pista. Ou seja, é só falar em suicídio que aparece um montão. Rádio 1 a 2 é assim, é tudo dois para ter se dado, viu? Anotei aqui o PTZ e o Pilo Alfa Eco. Beleza, né? É isso aí, Pedro. Muito bom, muito bom mesmo, viu? Esse rádio tem muita coisa legal. Mas vamos lá, Papa Uniforme e um Papa Tango Zulu. Antônio Caxambi, boa noite, seja bem-vindo. A gente é de esquerda. Então eu não peço o seu colégio aqui, eu estou gravando o Márcio. Preferência nacional do colégio. Aposto para ele. Positivo, Papa Uniforme e um. Obrigado, Antônio. Papa Uniforme.